Oi lindezas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu deixei caixinha de sugestões de vídeo lá pra vocês no Instagram e um dos vídeos mais pedidos por vocês é o tour atualizado pelos meus produtos de cabelo. Por mais que eu tenha feito esse vídeo aqui, eu acho que seis meses atrás, vocês sempre estão me pedindo pra mim fazer esse vídeo, porque vocês sabem que é o meu trabalho, então eu tenho muitos produtos e todo mês eu tô comprando produtos novos pra mim poder testar, falar pra vocês o que eu achei, né? Então todo mês eu sempre tô pedindo produtos novos, então tem vários produtos novos que chegaram aqui, produtos, lançamento da Sela Online, produtos com embalagem nova, redesenho, tem vários. Eu tenho sim os meus preferidos, que sempre tá comigo, que todo mês acaba eu reponho. E tem os produtos novos também, que eu sempre peço pra testar, então assim, eu acho bem legal fazer esse tipo de vídeo, é um vídeo que eu amo ver, das caixadas que eu acompanho, que eu me inspiro. Eu acho muito legal trazer esse vídeo pra vocês, pra vocês saberem, né, os produtos que eu estou usando no momento. Então acompanhem aí o vídeo e todos os meus produtos de cabelo. Então vamos começar, eu sempre falo pra vocês que provisoriamente os meus produtos ficam aqui no meu guarda-roupa, ali onde ficam as minhas makes e lá os produtos de pele. Então provisoriamente ficam aqui os meus produtos de cabelo. Eu quero comprar um móvel separado, planejado, pra mim poder colocá-los, mas por enquanto eles ficam aqui bem amontoadinhos, mas eu consigo me achar. Eu limpei aqui, acabei de limpar, que tava bem sujo, com creme, ao longo do tempo vai sujando, e tirei todos os produtos pra fora, olha só. Aqui estão todos os shampoos e condicionadores, bastante, né, esse que ainda tem um pouco lá no meu namorado. Geléia e as gels, sabe, que são esses aqui que eu tenho, então coloquei aqui. E aqui fica produto de finalizar, que é creme de pentear e ativador, também os sprays, ó. Então coloquei todos aqui, são todos esses que eu tenho. E aqui no canto eu coloquei todas as máscaras de tratamento. Aí eu vou mostrar pra vocês os produtos lançamentos, os que mudaram a embalagem, os que mudaram a fórmula, que tem bastante coisa nova. E eu vou ir organizando aqui pra vocês e mostrando, tá bom? Então eu vou mostrando pra vocês linha por linha que eu tenho, falando um pouco sobre, pra vocês poderem ver todos os produtos muito bem. Essa aqui é a linha SOS Caixos Mais Poderosos, que é um lançamento da Salon Line de mais ou menos 3 meses atrás. Eu amo esse shampoo de condicionador, eles hidratam muito os fios. Eu gosto muito que até tenho dois aqui, né, um tá acabando, eu já comprei outro pra repor. A máscara de tratamento, ela é muito boa, hidrata muito os fios, eu gosto bastante. Então só faltou dessa linha aqui mesmo, o creme de pentear. Mas de restante eu tenho a linha toda e ela é muito boa, tá? Super indico pra vocês. Agora vamos de produtinho, que continua na mesma fórmula, só que mudou a embalagem. Todos os produtos Hydra mudou a embalagem, essa era a embalagem antigo, modelo antigo. E agora é linda, super moderna, essa é a nova embalagem. Eu gostei muito dessa nova embalagem, ficou bem moderna, continua maravilhosa, a mesma fórmula. Eu amo esse produto, só mudou a embalagem mesmo. Eu tenho aqui... E aqui, ó, eu tenho alguns hidros da embalagem antiga, Hydra Coco, Hydra Original, Hydra Ceramidas, que eu ainda não comprei eles na embalagem nova, tá? Porque o produto é o mesmo, só mudou a embalagem mesmo. Então quando acabar eu pedir, eles novamente, eles vão vir na embalagem nova. Esses aqui eu tinha pedido pra testar e usar com vocês lá no Instagram mesmo. E mostrar pra vocês como mudou a embalagem, né? Sempre que tem lançamento de coisa nova, de produto novo, eu gosto de falar pra vocês com antecedência, né? Que mudou. Até porque eu sempre... o meu nicho principal aqui no YouTube e no Instagram é cabelo. Então eu gosto de estar sempre antenada. Mas esses são os da linha Hydra, tá bom? E eu tenho aqui também a máscara da linha Hydra Original, embalagem antiga, ó. Agora eu vou organizar todos esses ali junto com os outros que eu já mostrei pra vocês. Agora vamos de mais uma linha S.O.S. Caixos. Essa aqui é S.O.S. Caixos Radiance. Essa aqui na embalagem antiga, pois mudou a embalagem dessa linha aqui. Eu amo essa linha, é uma linha muito boa. Ela dá um brilho incrível no cabelo, assim. É o que ela promete, dá brilho, maciez no cabelo e cumpre. Essa máscara aqui eu acho que já é a minha segunda, porque é a máscara dessa linha que eu confesso que amo. Sempre que eu falo, não, preciso de uma hidratação nos fios, eu compro essa máscara aqui. Porque ela é muito boa. E é da linha S.O.S. Caixos. Eu acho legal eu falar pra vocês que essa online tem várias linhas, né? Por exemplo, tem a S.O.S. Caixos, tem a Hidra, a linha S.O.S. Caixos. E tem também, por exemplo, S.O.S. Bomba, que são linhas de tratamento, antiqueda, de crescimento. E tem as linhas todo de caixa, né? Que são indicadas aí pra cabelos cacheados mesmo, ondulados, cacheados e crespos. E essas linhas aqui, por exemplo, a S.O.S. Bomba, é indicada pra todo tipo de cabelo. Liso, cachado, ondulado, crespo. Então a sala online tem essa divisão. Tem também Maria Natureza, que eu sempre falo pra vocês também. Que também é indicada pra todos os tipos de cabelo. Do liso, ao cachado, ondulado, crespo, tá bom? Então é bem legal isso, porque tem pra lisas, tem pra cachadas, tem pra onduladas. Tem pra todos os tipos de cabelo. E a S.O.S. Caixos adientes, ela é composta por ativador, creme de pentear, tá bom? Ela tem a linha completa. É que eu estou aqui realmente só com o shampoo e a máscara. Mas eu vou comprar a linha inteira pra mim testar ela junto com vocês aqui no canal, tá bom? A linha todinha completa, já com a embalagem nova. Então agora eu vou guardar ela ali. Temos aqui de uma linha que eu testei recentemente. Esse ativador, eu já uso ele há muitos anos e gosto muito dele. Mas o shampoo e o condicionador eu testei recentemente. Tem mais ou menos uns 20 dias que eu testei e amei, gente. Tô apaixonada por essa linha aqui. Eu sempre falo pra vocês que é impossível escolher, tipo, 10 linhas só dessa online que eu amo. Porque tem muitas que eu gosto, sabe? Cada uma específica pra um tipo de tratamento que o meu cabelo pede. Por isso eu quero fazer um cronograma capilar com vocês aqui no YouTube. Pra gente fazer juntas, tratando o cabelo com linhas que eu indico pra vocês, sabe? Porque cada uma é pra um tipo de coisa. E é uma linha que eu gosto muito. Esse ativador aqui eu sempre gosto de usar ele misturado com algum creme mais grossinho, sabe? E ele é ótimo. E é indicado pra curvatura do 3 até o 4. Tem óleo de coco também na composição. E é uma linha que eu gosto muito e da SOS Caixos. Ó, agora aqui ao lado, mais uma linha de SOS Caixos. Só que essa aqui eu uso há muitos anos, que é a linha de óleo de manga. Foi a primeira linha da Salon Line que eu usei e que eu conheci. Tem mais ou menos uns 5 anos atrás. A minha mãe foi numa loja aqui da minha cidade e comprou esse creme aqui pra gente usar. E eu sou apaixonada nesse creme aqui. Ele é aquele creme de consistência mais grossinha, de 1kg. Então dura muito. Minha mãe sempre comprou de 1kg, assim, que a gente sempre usou juntas, né? Que ela tem cabelo cacheado. E eu uso há muitos anos essa linha, gente. Eu gosto muito. Foi o meu primeiro amor, assim, da Salon Line. O primeiro produto que eu usei. Um produto que eu amo e uso até hoje, assim. Indico muito pra vocês. É uma nutrição surreal que dá no cabelo, sabe? E é uma linha que trata muito. Ela tem óleo de manga e queratina na composição. E esse creme aqui, ele dá aquele efeito umidificado, sabe? Bem bonito. Ele dá aquela segurada nos fios. Pra quem gosta de cabelo com menos volume, é uma linha que eu indico muito, esse creme aqui. Mas se você quer usar o creme e gosta de um pouquinho mais de volume, eu indico você usar ele misturado com um creme mais levinho, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Por exemplo, o Multi. Que é um creme que eu sou apaixonada. Ele, assim, é ótimo pra misturar com cremes mais grossinhos pra ficar mais leve, né? E dar aquele um pouquinho mais de volume. É um produtinho liberado. É um produto maravilhoso, vegano, ele é multifuncional. Tem vitamina A, vitamina I, depantenol. Eu amo usar ele quando eu vou pra piscina, que ele protege muito os fios, sabe? Do cloro, do sol, ó. Ele tem proteção V. E ele pode ser usado, gente, de várias formas, ó. Como pré-shampoo, antes do shampoo, pra dar aquela desembaraçada nos fios. Como condicionador, como colache e como creme de pentear. Eu uso ele de todas as formas. Ele é muito bom e vocês podem usar ele misturado com esse aqui, se vocês querem mais volume. Agora, se é aquele dia que você quer dar aquela segurada nos fios, eu te indico usar esse creme aqui sozinho. Eu vou abrir ele pra vocês e vou mostrar pra vocês. Ele é mais grossinho. Olha só, esse aqui meu é novo. Eu comprei tem mais ou menos uma semana. Por isso que ele tá cheio. Mas, ó, vocês podem ver que ele é bem grossinho. Então, ele dá aquela segurada boa nos fios. Ele fica maravilhoso no meu cabelo, que é um tipo 3B, 3C, sabe? Que é um cabelo já mais ressecado. E é maravilhoso, gente. E o Multi, eu vou mostrar pra vocês a consistência, pra quem sempre me pede. Ele é bem levinho, vocês estão vendo? Muito levinho. Então, por isso que ele pode ser usado e de várias formas. Misturado com creme mais grosso, como colache, pré-shampoo. Ele é um produtinho liberado e muito bom. Eu gosto muito desse produtinho aqui, gente. Eu indico toda a cacheada ter esse produtinho em casa. Porque ele serve, assim, pra várias coisas. Dá até pra hidratar os fios com ele, sabe? Então, tenha um Multi em casa. Ó, já tô começando a organização. Aí aqui eu sempre gosto de colocar as máscaras no canto. Porque elas diminuem, né? É ocupar tanto espaço e podem ser empilhadas. Então, sempre coloco um em cima da outra aqui no cantinho. Como o meu espaço aqui é pouco e fica tudo muito amontoado, eu gosto de deixar bem separadinho. Aí aqui já estão os shampoos e condicionadoras, um do ladinho do outro. E ali atrás tá os hidros. Aqui os SOS Caixos, vocês estão vendo? Eu sempre separo, assim, por linhas também. E aqui eu tô começando a organizar os cremes e ativadores, que eu sempre deixo nesse cantinho. E assim eu consigo me organizar na minha baguncinha. Outro produtinho SOS Caixos que eu amo é essa linha aqui, azeite de oliva. Ela é uma linha muito boa. Só que eu só tô com o shampoo aqui, pois o condicionador acabou. Eu tenho uma outra linha dessa que eu deixo lá no meu namorado pra mim usar, sabe? Eu gosto bastante, inclusive eu tenho que pegar lá nele. Mas eu amo muito essa linha. O condicionador acabou porque o condicionador é o que eu mais uso. Então, sempre fica só o shampoo e o condicionador acaba mais rápido. Vocês também são assim? Como o nosso cabelo, o meu cabelo é grande, né? E na hora de condicionar eu acabo colocando bastante condicionador. Aí o condicionador sempre acaba primeiro com o shampoo. Eu tô só com o shampoo dele aqui. Agora vamos de linha anti-queda. Essa daqui é uma linha que eu gosto muito no meu cabelo. Ela ajuda muito em relação à queda. É uma linha que eu indico muito pra vocês, tá bom? Vocês sempre me pedem dica em relação à queda dos fios. E eu indico muito essa linha. Ela mudou, assim, minha vida. Meu cabelo caía muito, gente. Muito mesmo. Depois que eu comecei a usar ela, mudou muito. Todas as linhas da SOS Bomba são de tratamento. Então, elas são testadas dermatologicamente. Olha só. Eu tenho também a SOS Bomba aqui, ó. Crescimento. Tem o tamanho pequenininho. Ó, esse aqui é o pequenininho de 200ml. E é uma linha muito boa, gente. Dá diferença, sim. Quem usou sabe que o cabelo cresce mais rápido usando essa linha. Então, assim, realmente é um tratamento, sabe? É uma linha muito boa que auxilia aí no crescimento. E essa daqui auxilia na queda. E eu indico muito pra vocês. Ambas são testadas dermatologicamente. E ambas dão resultado, tá? Eu tenho também a máscara, ó. Eu tenho a máscara da linha de queda. Tenho duas. Uma tá lá no meu namorado, que eu amo usar essa máscara aqui nos fios. Ela é muito boa. E eu tenho também, dessa linha aqui, eu não tenho a máscara. Porém, eu tenho o creme de pentear. Que é um creme de pentear maravilhoso. Quem usou esse creme de pentear aqui, de SOS Bomba original, ele é muito bom, gente. Esse creme aqui, ele define muito os meus cabelos. E ele é bom pra quem tem cabelo ondulado. Tem várias amigas minhas que tem cabelo ondulado, que amam esse creme aqui. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, mas eu também tenho essa linha aqui de SOS Bomba. É a linha Bombástico, que é uma linha muito boa. Deixa o cabelo cinco vezes mais hidratado e nutrido. É muito boa também de SOS Bomba, tá? Já coloquei aqui. Agora vamos de hashtag, tô de cacho. Ai, gente, eu sou apaixonada. Essa é a linha Coco. Essa daqui é a embalagem antiga e embalagem nova. Vocês podem ver que mudou um pouquinho. O que aconteceu? Além deles terem reformulado o produto, ele tá com nova forma, também mudou a embalagem. Ficou com essa aparência mais moderna, mais linda ainda, não é mesmo? Agora, as linhas de hashtag, tô de cacho, todas têm essa tecnologia ProFix. Olha só, a tecnologia ProFix, ela é uma tecnologia que garante 72 horas de formatação e fixação e duração dos caixos e crespos. Então, aí, é uma nova fórmula que promete 72 horas de caixos. E agora, todos os produtos da linha hashtag, tô de cacho, têm essa tecnologia ProFix. Muito legal, né, gente? Além de ser liberado, vegano, ter proteção V, ó, essa aqui é a embalagem antiga do produtinho, né? A embalagem antiga do spray. E essa daqui, a embalagem nova. E eu tenho também aqui a máscara, ó, também com a embalagem nova e com a nova fórmula. E é indicado para todos os tipos de caixo. Muito bacana, né, gente? Eu amei essa embalagem nova. E amei também essa nova linha, essa nova tecnologia, tá? Pra quem tava me perguntando, eu amei. Eu senti sim que o cabelo fica... Que o cabelo dura mais dias, o day after, que fica mais dias com aquela fixação dos caixos. Então, tô gostando bastante, ó. Eu tenho aqui também a linha de vinagre de maçã antiga, olha só, com a embalagem antiga. E tenho ela aqui com a embalagem nova já e já com a tecnologia ProFix, ó. E a nova fórmula também. Então, todas as linhas de hashtag Tô de Caixo mudaram a embalagem e estão aí com essa nova tecnologia. Eu tenho tanto a embalagem antiga da máscara como a nova, olha só, eu amo essa máscara, gente. Reduz muito o frizz no meu cabelo. O meu cabelo caixia muito, define muito com essa linha e ele dura muitos day afters. Eu sempre indico pra vocês essa linha quando vocês me perguntam lá no Instagram. E aqui o creme de pentear na embalagem antiga, que eu sou apaixonada nesse creme. Eu já perdi as contas de quantos potinhos desse creme de pentear eu já comprei. E o ativador de caixo que eu também amo. E ele já tá na embalagem nova, olha só que coisa. A linha é a coisa mais maravilhosa, gente. Eu tenho a linha inteira de tanto que eu amo. O ativador também eu amo. Esse daqui já tá na embalagem nova. E eu tenho também aqui, ó, a geleia, que eu amo fazer penteados com ela, ela é ótima. E tenho também o spray de vinagre de maçã que eu gosto muito de usar ele no day after para arrumar aqueles caixinhos, sabe? A linha toda é maravilhosa. O spray e a geleia ainda tá na embalagem antiga. Agora eu vou guardar tudo ali junto com os outros produtinhos. Outra linha da Tô de Caixa, gente, que eu sou apaixonada, é a linha de babosa. Eu já usei ela milhões de vezes. Já fiz vídeo lavando o cabelo com ela lá no Instagram, pro IGTV, pra quem quiser conferir. E assim, é uma linha maravilhosa. Ela tem uma ação 5 em 1 incrível, vegana, liberada. Pode ser usada em crianças. Essa aqui é a embalagem antiga e essa é a nova, uma embalagem bem moderna. Já com a nova fórmula de tecnologia Profix. E é uma linha que eu gosto muito, ó. Essa é a máscara que eu também amo na embalagem antiga. Olha só. E esse aqui é o gel. Eu amo esse gel aqui, por isso eu sempre peço ele de um litro. Mas o que que acontece? Eu tava querendo muito ele na embalagem nova, que é essa daqui. Então eu pedi mais um, só que acabou vindo na embalagem antiga. Teve um erro lá no site. Mas não faz mal, porque eu amo esse gel e qualquer coisa eu posso doar pra alguém também. Eu gosto muito de usar ele nas minhas finalizações. Depois que eu finalizei o cabelo, vim com um pouquinho dele nas pontinhas amassando. O meu cabelo dura muito os day afters quando eu faço isso. Nos penteados fica maravilhoso. Nos coques. Eu já fiz vários vídeos lá no Instagram usando ele nos penteados. Pra fazer baby hair. Ele é ótimo, gente. Esse gel vocês tem que testar. Ele é muito bom. Não pesa no cabelo, tá? E eu pedi ele aqui na embalagem menorzinha. 320 ml. Na embalagem nova e com a tecnologia Profix. Olha só. Pra mim poder testar. Eu ainda não testei ele com a tecnologia nova. Eu vou testar e conto pra vocês depois, tá bom? Porque vocês sabem que mudou a forma, né? Agora está com a tecnologia Profix. E o antigo não tinha. Aí eu pedi ele menorzinho só pra mim poder testar mesmo. Depois eu conto pra vocês melhor lá no Instagram. Pra quem quiser saber é só me seguir lá. E esse daqui provavelmente eu iria doar pra alguém. Já organizei aqui a máscara junto com as outras. Eu tô fazendo assim. As máscaras no canto. Porque elas podem ser colocadas uma em cima da outra, ó. E esse cantinho aqui está com as máscaras. Vocês estão vendo? Uma em cima da outra. E já coloquei aqui. Aqui eu vou organizar depois. E agora vamos para a Maria Natureza. Que é outra linha de Salon Line. Que eu sou apaixonada por todos os produtos da Maria Natureza. Lisas podem usar também, ó. Pode ser usada em crianças. É uma linha muito boa. Essa linha Leite de Coco é uma das linhas preferidas. Que é uma linha muito hidratante. Muito nutritiva. Por ter coco, né? Uma linha vegana muito boa. Tá até amassadinha de tanto que eu uso, gente. Olha só. Eu tenho a máscara também. Ela é ótima. Muito hidratante. Eu gosto bastante. Indico muito pra vocês. É uma linha que não pesa nos fios. E sabe o que eu tenho também da Maria Natureza? O creme de pentear, ó. Também tem creme de pentear. Ele é o único da linha, né? De Maria Natureza. Ele pode ser usado em crianças também. É um creme vegano. Um creme muito bom. Muito nutritivo. Porém, ele é bem levinho. Então, nos meus cachos. Eu sinto que meus cachos não ficam tão definidos. E ficam bem armadinhos com ele, sabe? Eu gosto de usar ele quando eu quero deixar o cabelo mais solto. Mais leve. Pra ficar em casa mesmo. Porque ele não segura tanto os cachos. Então, se vocês gostam daqueles cachos perfeitos. Alinhadinhos, bem segurados. Eu talvez não indicaria ele pra vocês, tá bom? Porque ele realmente é um creme bem levinho. E não segura tantos cachos assim, sabe? Eu tenho esse aqui há bastante tempo. Porque eu quase não uso justamente por isso. Mas ele é um creme muito bom pra quem tem cabelo ondulado, tá? Agora, crespo. Mais crespo igual o meu. Talvez não segure tantos cachos. Agora, de Maria Natureza. Eu tenho também aqui a linha Olhos Milenares. Que também é vegana. Todos os produtos da Maria Natureza são veganos. Que é uma linha muito boa. Ou ela faz uma reparação nos fios. Já é outra proposta. Essa daqui, ela já faz uma hidratação intensa, né? A leite de coco. A de Olhos Milenares já faz uma reparação nos fios. É uma linha muito maravilhosa também. Ela tem uma máscara. E ela está enchendo aqui, ó. Já coloquei todos os shampoos e condicionadores. Coloquei aqui os da Maria Natureza. Lá em cima eu coloquei as duas máscaras. E aqui eu acrescentei mais Maria Natureza. Que é a Água de Maria. Que eu amo esse produto, gente. Ele é perfeito. Super indico também. Todos esses da Maria Natureza são incríveis. Festival das Flores também. Outra linha maravilhosa. Que eu amo. A máscara dele eu não tenho aqui. Mas assim, também é outra linha maravilhosa, sabe? Esse aqui dá um efeito gloss no cabelo. E esse aqui uma purificação hidratante. Então, cada linha tem sua função, sabe? Pra finalizar as máscaras, gente. Ela desmaia o meu cabelo, gente. Os cachos ficam desmaiados quando eu uso essa máscara aqui. Ela é uma máscara de hidratação bem power, sabe? Essa daqui é a embalagem antiga. E agora ela está assim de carinha nova. Com a nova fórmula Pro Fix também, ó. Então, ela faz uma regeneração nos fios. Uma ação humectante, sabe? Ela é muito boa. O cabelo fica muito macio, bem desmaiado com ela. Pra vocês, essa máscara aqui, ó. Que ela é uma máscara mais creme de pentear. Da linha Mel, da Salon Line. Que é uma linha composta por a máscara, o ativador e também a geleia, ó. Que eu sou apaixonada nessa geleia pra fazer penteados. Tá bom? Eu gosto bastante. A minha tá quase no fim. Vou até colocar ela ali junto com as outras máscaras. Eu gosto de deixar as máscaras no canto. Que eu consigo empilhar elas uma em cima da outra. E me economizo espaço pra poder caber tudo, sabe? Aqui. Agora vamos para óleo de humectação capilar. Rícino puro, tá, gente? Eles são óleos 100% vegetal e 100% vegano. O de rícino, ele faz uma recuperação nos fios. É maravilhoso, rende muito. E tenho aqui também o de coco, olha só. Que também é um óleo puríssimo, tá? Liberado os dois. 100% vegetal e vegano. E o de coco, ele faz uma nutrição, uma reconstrução nos fios. Eu uso muito esses dois aqui. Inclusive, fiz até um vídeo lá no IGTV. De como eu faço minha humectação capilar, tá? Pra quem quiser ver. E eles são maravilhosos. E eu sempre deixo eles aqui na frente. Pra me lembrar de fazer humectação nos fios. E também porque eles são pequenininhos, né? Então, os produtos pequenininhos eu deixo aqui na frente. E vamos falar de tônico. Eu tenho esse aqui. Eu tinha mais um dele, só que acabou de tanto que eu uso. Esse aqui é o tônico antiqueda. Que ele é indicado pra ser aplicado diretamente na raiz. Depois que a gente lava o cabelo. Quando eu sinto aquela semana que o cabelo tá caindo um pouquinho mais. Eu venho com ele. E assim, na próxima lavagem o cabelo já não cai mais, sabe? Ele é ótimo e eu gosto de usar ele junto com o shampoo e o condicionador da linha. E a máscara, sabe? Que faz o tratamento completo. Mas quem não quiser investir tanto dinheiro na linha completa, igual eu tenho. Investe pelo menos no tônico. Prontinho. Máscaras organizadas ali no canto. Aqui estão os shampoos e condicionadores. Um do ladinho do outro. Aqui na frente o óleo. E o tônico, que eles são pequenininhos. E agora eu vou começar a organizar aqui nesse canto os cremes de pentear, ativador e gés de definição. Que se encaixam todos na etapa de finalização, tá bom? Agora vamos falar de cremes de pentear, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os cremes de pentear que não tem linha. Que eles são somente cremes de pentear mesmo. E todos de um litro e de um quilo. Vou começar aqui com o da SOS Caixos Coco. Que ele é o único que tem linha. Que ele tem a linha completa de shampoo, condicionador. Só que o meu shampoo e condicionador dessa linha aqui já acabou. Que a minha família usou. Ele é pra família toda. Então é toda uma linha de um litro. Muito boa. Eu gosto bastante dele. Porém ele é bem levinho. Ele não segura tanto os caixos. Mas ele é muito maravilhoso. Ele dá definição e volume. E pode ser usado em crianças. O Multi, que eu já falei pra vocês. Eu sou apaixonada. Gosto muito dele. Inclusive eu preciso comprar outro. Porque o meu já tá quase no fim. O creme de pentear super leve. Que eu gosto muito desse creme aqui. Ele define muito o cabelo. E deixa com aquele volume que a gente gosta. Sabe? Ele é mais levinho. Não pesa nos fios. Eu indico muito pra quem tem cabelo ondulado. Esse daqui é o creme de pentear super volumão. Que eu sou apaixonada nesse creme. Ele é muito maravilhoso. Define muito o cabelo. Não pesa nada, 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 nada. Deixa com o volume do jeitinho que a gente gosta. Sabe? Ele é muito maravilhoso. Ele rende até 30 aplicações. Todos eles vêm indicando aqui que rende até 30 aplicações. E todos contém filtro UV, tá bom? Maravilhosos. Esse aqui é o super olhos. Que ele já é um creme um pouquinho mais pesadinho. Esse aqui ele pesa um pouquinho mais no cabelo. Por conta de ter muitos olhos, né? Ele tem todos esses olhos aqui na composição. E ele nutre muitos fios, ó. E esse daqui ele é vegano, tá? Então aí, mais um da linha de um litro. E aqui eu tenho os cremes de pentear de um quilo. Começando com nutrição reparadora. Que ele também é um creme vegano. Então, quando tem filtro UV na composição. Ele é um creme bem grosso. Eu vou mostrar pra vocês a consistência deles depois. Mas ele é bem grossinho. Ele não deixa efeito modificado. Ele segura bastante os caixos. Dá aquela reparação no cabelo. Aquela... Tira todo o frizz do cabelo. E deixa os caixos bem certinhos. Bem nutridinhos, sabe? Gosto muito dele. Esse aqui é o brilho máximo. E ele cumpre com o que ele promete. Ele deixa um brilho absurdo no cabelo, gente. Esse creme aqui. Se o seu cabelo tá opaco, usa ele. Ele é muito bom. E ele também é mais grossinho. Então, ele segura bem os caixos. E fica o cabelo bem definido. Aqui é um dos meus preferidos e queridinhos da vida. Que é o Definição Máxima Liberado. Esse creme, ele é muito bom. Ele faz uma coisa no meu cabelo, assim, que é surreal. Meu cabelo fica muito lindo com ele. Muito maravilhoso. Eu não sei como que eu não conhecia esse creme antes. Que eu tô usando ele tem mais ou menos uns dois meses. E tô gostando muito. Ele é vegano. Tem filtro V, ó. E ele é muito bom, gente. Muito bom. Vou fazer um vídeo finalizando o meu cabelo com ele. Pra vocês verem o efeito que ele dá no meu cabelo. E, por último, o SOS Caixos Manga. Que é da linha de manga. Que eu falei pra vocês que foi o primeiro creme da Salon que eu usei. E foi assim que eu me apaixonei pela marca. Ele define muito o cabelo. Só que ele dá aquele efeito modificado, sabe? Nos caixos. Mas nada que amassar não resolva. E esses são todos os meus cremes de um litro e de um quilo. Vamos lá. Eu abri aqui os potes de um quilo. Pra mostrar pra vocês a consistência deles, tá bom? Então, vou começar com nutrição reparadora. Que ele é um creme bem consistente. Eu usei ele somente uma única vez. Ele tá bem cheio ainda. E ele é muito grosso, gente. Tipo assim, vocês podem deixar ele virado. Que ele não sai por nada. Não cai por nada. Olha só. Ele é muito, muito consistente. Por isso que eu utilizei ele só uma vez. Porque ele dá uma pesadinha no cabelo. Sabe? Então, sempre que eu vou usar ele, eu gosto de misturar ele com um creme mais levinho. Por exemplo, misturar com o multi. Ou então, com um creme mais leve. Como o super leve, sabe? Com cremes mais levinhos. Mas ele é muito bom, tá? Esse aqui é o brilho máximo. Que eu já usei ele um pouco mais. Olha, ele já tá mais usadinho. Mas ele também é bem grossinho. Só que não é tanto quanto o outro. Esse aqui, se a gente ficar segurado, ele dá uma caída. Mas ele já é mais consistentezinho também. O creme aqui, gente, eu comprei ele tem mais ou menos uns dois meses. E eu já usei bastante. Ele é muito bom. Rende bastante. E esse daqui é o liberado. Que já tá bem mais usadinho. Já tá no fim já. Porque eu me apaixonei por ele. Confesso que às vezes eu não uso tantos cremes. Por exemplo, esses aqui. Eu poderia usar mais. Só que quando eu me apaixono por um creme, como eu me apaixonei por esse, eu só fico usando ele, sabe? Em vez de ficar trocando, mudar, eu fico usando o mesmo. Então, já usei bastante. Ele é muito bom. Vamos para mostrar a consistência dos de um litro, tá? Esses quatro aqui. Eu coloquei aqui na minha mão pra mostrar melhor pra vocês. Esse daqui é o multi. Que ele é mais amarelinho e bem levinho. Vocês podem ver, ó. O multi aqui, que é aquele. Esse daqui é o super leve. Vocês podem ver que ele é levinho, mas ele é um pouquinho mais grossinho. Vocês estão vendo? Ele tem uma consistência. Esse aqui que tá caindo é o super volumão. Que ele é um creme bem levinho e que dá bastante volume. Por isso que vocês podem ver que ele é mais transparentezinho. E tá caindo mais, ó. E esse mais grossinho, mais consistente aqui é o super olhos. Que como eu falei pra vocês, ele pesa um pouquinho mais nos fios. E deixa os fios mais alinhadinhos, sabe? Esse aqui fica mais... o cabelo fica mais bagunçado, com mais frizz, porque ele dá mais volume, realmente. Foi desta forma que eu organizei. Ali no cantinho de litro e aqui os de 1kg. Agora eu vou vir com os cremes pequenininhos, os sprays e os ativadores. Ativador de caixa. No momento eu tô tendo esses e confesso que eu amo todos. Esse aqui é o Profix da Tua de Caixo. Que foi o que surgiu a tecnologia Profix de 72 horas. Ele define muito o meu cabelo e dura muitos caixos. O ativador de vinagre de maçã, ele também é ótimo. Meu cabelo dura muitos day afters com ele. Ele tira o frizz, gente. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Já o ativador de coco, eu sinto que ele é um pouco mais leve, né? Ele é um pouquinho mais leve, porém ele também me dá uma definição boa. Porém, não tanto quanto esses outros aqui. Esse aqui também, ele é um pouco mais leve. Porém, eu amo usar ele misturado com algum creme mais grossinho. E ele deixa meu cabelo muito nutrido de mel. Esse aqui da Mais Caixos Poderosos, eu não tenho o que falar desse ativador. Porque ele é perfeito, ele é mais grossinho a composição dele, sabe? Ele tem aquele aspecto mais grossinho, mais denso. E ele é ótimo, define muito o cabelo. Salon Line arrasou nessa linha aqui. Ela é muito maravilhosa. E assim, eu gosto de todos, cada um com sua função. O ativador de caixo, ele tem essa função realmente de ativar os caixos, né? Esse aqui já é um creme de pentear. Eu coloquei aqui do lado pra mostrar pra vocês que ele é da mesma linha. Pro Fix. Porém, ele já é na etapa de creme de pentear. Agora, os cremes de pentear, tamanho menorzinho que eu tenho, são esses aqui. Esse daqui eu amo. Ele também se encaixa na tecnologia Pro Fix. E ele é ótimo, esse creme de pentear. Eu já usei uns quatro dele, ele é maravilhoso. Um dos meus preferidos do momento, com certeza, tem sido esse creme aqui, o Crespo Divino. Eu indico muito ele pra vocês. Eu não sei como eu demorei tanto pra testar esse creme, porque eu ouvia tanta gente falar bem dele. Eu falei, não, eu preciso testar. Gente, eu me apaixonei. Esse aqui é o meu terceiro pote em dois meses, de 500ml. Ele é muito maravilhoso. Define muito o meu cabelo. Meu cabelo fica muito lindo com ele. Eu indico muito pra vocês testarem, tá bom? Pra quem tem o tipo de caixa, o 3B, 3C como o meu. Esse aqui é o de coco, como eu falei pra vocês. Ele é muito bom, porém ele é um pouquinho mais leve. Mas ele é ótimo, define também bastante. Na águia de maçã, eu sou apaixonada nesse produto, nessa linha. Eu já falei pra vocês milhares de vezes. Comprem e testem, que vocês podem ter certeza que vocês vão amar. Tem um cheirinho maravilhoso que eu amo, de maçã, que dura até 24 horas. Então é ótimo. E esses dois aqui, como eu falei pra vocês, também são maravilhosos. De sprays, eu tenho esses aqui. Esse daqui é um protetor térmico, ele é muito bom. Eu gosto de usar ele quando eu vou secar o meu cabelo com um secador. Aqui eu tenho o vinagre de maçã, que também protege muito. E ele é ótimo pra usar na finalização, no day after, pra dar aquela revitalizada nos caixos. E o água de coco também. Bem, eu amo usar eles para revitalizar o cabelo, sabe? No day after, dar aquela borrifadinha hidratada. Eu gosto de levar eles pra piscina também. Todos são maravilhosos. Agora, os meus géis e as minhas gelatinas de definição. Eu tenho todos esses. Esses aqui de um litro e esse daqui de babosa é o mesmo. Como eu falei pra vocês, eu amo. São um dos meus preferidos. Esse daqui também eu indico muito pra usar na finalização. Ele também é um dos meus preferidinhos. Bem levinho, sabe? E ele é ótimo pra usar na finalização. Ele não pesa nada. Esse daqui ele já pesa um pouquinho, mas bem pouquinho, quase nada. Assim, ele também é ótimo. Essas duas geleias, que é a de mel e a de vinagre de maçã, eu gosto muito de usá-las pra fazer penteado. São ótimas, tá? E também na finalização. E as gelatinas são um pouquinho mais pesadas. Então, eu gosto de usá-las pra fazer baby hair ou coisas do tipo assim. Mas também são incríveis. Esse foi o resultado, gente. Eu tirei todos os produtos pra mostrar pra vocês e coloquei novamente. Aproveitei pra limpar e organizar. Vocês podem ver que tá bem cheio, né? Que ficou bem rente aqui. Isso que tem muitos produtos lá na casa do meu namorado. E eu tô sempre doando. Mas como eu trabalho com isso, eu sempre tenho bastante pra testar e falar pra vocês. Eu sempre explico isso daqui. Eu trabalho com a Salon Line também. Isso me ajuda bastante. Eu sempre tô comprando também pra testar os lançamentos. Mas é isso, ó. As máscaras ficaram aqui no canto, um em cima da outra. Aqui, shampoos e condicionadores. Aqui ficaram os meus gays e geléia de definição. Aqui, os sprays. Aqui na frente, os cremes de pentear pequenos. Aqui, os ativadores. Aqui, os cremes de 1kg. E aqui, os cremes de 1L. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a ordem dos produtos. Os meus preferidos. Os que eu estou gostando mais. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo pra mim. De falar se vocês gostaram ou não nos comentários. De deixar as sugestões de vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, por favor. Que isso me ajuda muito. Então é isso, lindezas! Espero muito que vocês tenham gostado, viu?